Olá Itapira, tudo bem? Se você está pagando o seu lote e a parcela não para de subir, a Construtora União quita seu lote e constrói a casa própria com uma parcela que cabe no seu bolso. Dentro do programa Casa Verde Amarela, com os melhores juros do mercado, junto com a Caixa Econômica Federal. Se você quer simular ou quer saber mais, o telefone está aqui abaixo e o endereço também. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma